E ontem, quarta-feira, o Sinicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais convocou uma paralisação dos professores e demais profissionais da rede estadual de educação. O chamado para suspensão das atividades da categoria acontece no terceiro dia do calendário de 2023 das escolas estaduais que retomaram as aulas na última segunda-feira. Os docentes? Bem, os docentes pleiteiam um reajuste salarial tendo como base o reajuste do piso nacional do magistério, definido pelo Ministério da Educação. O piso nacional do magistério foi reajustado em 14,94% com o salário base da categoria, passando de R$ 3.845,83 em 2022 para R$ 4.420,55 em 2023. Nós entramos em contato com Rosa Avelar, presidente do CIDU de Regional. Ela disse que em Paracatu todas as escolas trabalham normalmente. Disse ainda que o movimento ficou centralizado em Belo Horizonte, onde os professores fazem uma vigília em frente ao Tribunal de Justiça em protesto à ação de inconstitucionalidade movida pelo governador do Estado contra os benefícios dos servidores como piso salarial, cargo horário, paridade, entre outros. É, infelizmente, todo ano é essa celeuma no que envolve a questão da educação. Aí a educação passa pela valorização do professor. Não tenho a menor dúvida. Tudo é muito bonito. Mas se o Fai me rir, eu entrar no bolso.